Olá, gente. Boa noite. Vamos lá entrando aí. Eu já humilhei agora com o Padre Vandro. O Padre acabou de entrar. Vou te chamar, tá, Padre? Olá. Boa noite a todo mundo. Bem, tranquilo, o som. Tudo bem? Tudo bem, Flávia? Tudo jóia, Padre. E aí? Estava com saudade de você nessa quarentena, Flávia. Só que vejo os momentos assim online, viu? Pois é, Padre. Agora, quem sabe, as missas voltando aos poucos, a gente se encontra. Se Deus quiser. Né? Parece até que foi mais de uma semana que a gente se viu. É, mas... Acho que a gente fez tanta coisa aqui. É, mas é verdade. Você tem razão. Queria convidar as pessoas pra entrarem e convidarem outras pessoas, porque hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, mas sobretudo libertador, que é o perdão. A gente vai contar o segredo do coração de Jesus. Qual que é o segredo do coração de Jesus. E depois, o que é o perdão. A gente fala tanto em perdão, hoje nós vamos falar que o tema do Evangelho fala do Pai Nosso. E nós vamos ser convidados a nos questionar, mas o que é o Pai Nosso? O que é o perdão? Sobretudo hoje nós vamos falar sobre o perdão. E tenho certeza que pra muitos vai ser libertador esse encontro. Porque as pessoas, às vezes, falam que não conseguem perdoar, porque não sabem direito o que é o perdão. Confundem o perdão com o esquecimento, com qualquer outra coisa. E hoje a gente vai perceber que o perdão, às vezes, está muito mais perto do que a gente imagina. E que quando a gente vive isso, ele é libertador. Ele é libertador, é transformador. Talvez um dos atos, e o perdão não é um sentimento, porque tem muita gente também que não consegue perdoar, porque confunde perdão com sentimento, e aí tudo se atrapalha. Mas não é, o perdão em nada é um sentimento. Como o amor não é um sentimento. O amor é mais do que um sentimento. Como o ódio não é só um sentimento de uma raivinha. Não, o ódio é uma atitude. Então, hoje nós vamos falar sobre essas atitudes, e como o perdão entra no meio disso. E acho que vale a pena você convidar os seus amigos, ou você clicar o airplane. Você pode clicar o airplane. Não é, Flávia? Com certeza, é muito chique aqui. É inglês. Tudo em inglês. Você pode clicar o airplane, e você pode convidar o seu amiguinho, a sua amiguinha. O seu gatinho. Aliás, quero contar uma coisa pra você, Flávia. Fala. Eu estou sendo liberto na minha vida de uma coisa que eu não sabia. Vou te contar agora. Você sabe que eu achava que eu não gostava de gato. É. Mas eu estou descobrindo que o gato não é o que eu achava que ele era. Entendeu? Aí é a questão. E eu estou começando a gostar muito. E eu vou me tornar... Legal. Eu vou me tornar um especialista. Você verá. Você verá com o tempo que eu vou me tornar um especialista. Querida, vamos começar, então. Porque eu não sei... Não, vai aqui, velho. Melhorou? Fiquei mais centrado agora, Flávia? Melhorou, padre. Está ótimo. Eu sempre estou meio enviesado, né? Então, hoje eu quis ficar mais certo. Vamos iniciar, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e o amor de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Então, todos nós que participamos deste momento agora, nos coloquemos na presença do Senhor e peçamos perdão pelas nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Vamos ouvir o Evangelho de São Mateus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Condorardes, não useis muitas palavras como fazem nos pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes do que vós o pensais. Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus, também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da Salvação. Glória a vós. Glória a vós. Confesso a você, Flávia, que eu tinha uma certa dificuldade de entender esse Evangelho. porque Deus sempre é fiel. E Deus não exige condição para nos amar, porque Ele nos ama sempre. Então, como é que pode estar escrito aqui, que, aliás, o único compromisso que nós assumimos no Pai Nosso é o perdão? Todo o resto são pedidos que nós fazemos. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. A única coisa que nós assumimos como compromisso, como missão, como tarefa, o Pai Nosso é perdoar os outros. E nós não só assumimos como tarefa, mas nós assumimos também a quantidade de perdão que o Senhor nos dará. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Na mesma medida em que nós estivermos perdoado. No mesmo tanto que nós estivermos perdoado. Agora, a primeira coisa que a gente precisa entender é que isso não é quantitativo. Porque não existe meio perdão. Não existe meio amor. Ou se ama ou não ama. Ou se perdoa ou não se perdoa. Não posso dizer pra você, ah, Flávia, eu te perdoo mais ou menos. Eu te perdoo metade, Flávia. Eu perdoo metade. Ora, não dá pra quantificar. Ou se perdoa ou não se perdoa. Então, a partir do momento que eu assumo na minha vida que eu não perdoo, e aí nós vamos entender o que é isso, ao mesmo tempo eu estou dizendo no Pai Nosso, então o Senhor também me perdoa, porque eu não perdoei ninguém. A oração se torna automaticamente isso. Senhor, não perdoa, porque eu também não estou perdoando. Mas eu confesso a você que eu tenho muita dificuldade de entender a segunda parte quando diz assim, Mas se vós não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Ora, eu penso, mas o que é isso? É barganha? É pegadinha de Deus? Como é que é esse negócio? Ele sempre é fiel. Ele não leva em conta as nossas faltas. Porque se ele levasse em conta, a gente não estaria aqui. Como é que o Senhor pode dizer que se a gente não perdoa, ele também não nos perdoará? E aí nós vamos entendendo, nós vamos chegar aqui, algo que é muito interessante para a gente perceber. O que é o amor? Como a gente falava. O amor não é um sentimento. O amor é mais do que um sentimento. O amor é uma atitude racional, voluntária, de querer o bem do outro. Ora, se eu te perguntasse, Flávia, o que é o oposto do amor? O ódio? O ódio. E ódio, se a gente levar no mesmo ponto que amor, ódio não é só um sentimento de raivinha. Não é o hashtag chateado. Já viu essa, Flávia? Hashtag chateado. Quer dizer, não é o hashtag chateado. É o voluntariamente querer o mal de alguém. É esse. Odiar alguém é isso. Nós precisamos entender. É voluntariamente, racionalmente, querer o mal de alguém. Ora, se Deus é amor, e esse amor, cada dia mais, abre o meu coração a Deus, o que faz o ódio? O ódio fecha o coração. Ou seja, quando eu quero o mal de alguém, eu estou excluindo Deus do meu coração. Portanto, eu fecho o meu coração a tal ponto que Deus, mesmo querendo entrar, não consegue. a falta de perdão. Portanto, a falta de perdão, e a gente pode entender aqui, a falta de perdão ao ódio a alguém, fecha o coração, e aonde o coração está fechado, o amor não entra. Portanto, o que é que nós vamos entender como perdão? O perdão aqui, ou a falta de perdão, não é um sentimento. Você pode, a pessoa pode ter te machucado, você pode lembrar daquilo todo dia. Isso aí, não altera. A falta de perdão, é o ressentimento. É querer voluntariamente sentir de novo aquele mal que te foi feito. E assumir concretamente, guardem isso, querer o mal do outro. Eu quero a vingança, a hora que eu pegar eu mato, eu vou ficar organizando uma emboscada. Ora, no coração, fechado pelo ódio, Deus não consegue entrar. Portanto, se eu fecho o meu coração, se eu ponho o meu coração no ódio, eu não tenho, eu não permito que Deus possa agir em mim e me perdoar. Portanto, aí é o ponto que nós precisamos entender. Talvez, você quer perdoar. E esse é o primeiro passo. O que você não consegue é esquecer. Mas isso não tem nada a ver com o perdão. O perdão é liberar o coração voluntariamente do ressentimento. É não querer o mal daquele que te causou o mal. É o não desejo consentido de vingança. Se você faz isso ou quer isso, mesmo com dificuldade, o perdão já começou. E é isso que Deus precisa para te ajudar. O que Deus só não consegue fazer é se você dizer, eu não quero. Deus não força ninguém a nada. nem a amar, mas também não tem como forçar alguém a deixar de odiar. depende de nós. Deus nos deu uma liberdade. Se eu quiser agora sair na rua aqui no frio, eu vou passar frio. Deus não vai mandar alguém para me dar um cobertor só porque eu resolvi passar frio. Ora, nós assumimos atitudes com consequências. e que Deus quer nos ajudar, mas também não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Senão não existiria no mundo nenhum assassinato. Deus não quer que o ser humano mate o outro. Mas se ele intervir assim, deste modo no mundo, acabou a liberdade. Aí não tem mais homens agindo. Não existe mais pessoas à imagem e semelhança do amor. Existem robôs aqui. que ele manipula fazer o que ele quer ou não fazer o que ele quer. Portanto, nós precisamos entender, e aqui isso para nós hoje é fundamental. Amor é uma coisa. Uma atitude racional querendo o bem do outro. O ódio é uma atitude racional querendo o mal do outro. Não perdoar significa racionalmente continuar querendo o mal do outro. Se você não quer o mal do outro, mesmo que você tenha que se afastar, porque você não dá para ser amigo de quem não quer ser teu amigo. Isso é burrice. Não é nem falta de cristianismo. É loucura. Ou seja, não está escrito em nenhum lugar da Bíblia vai ser amigo de todo mundo. Vai lá. Vai lá. Não, tanto é que o Senhor diz ama os teus inimigos. Não é que ele queira que a gente tenha inimigo, mas se existir por parte de alguém, porque a inimizade pode ser unilateral. A amizade não. alguém pode te considerar teu inimigo. A amizade só os dois concordando. Então, se o outro quer ser teu inimigo, não tem como você forçá-lo a uma amizade. Portanto, se afasta. Deixa ele levar a vida dele. Mas não queira o mal no teu coração para essa outra pessoa. Porque a partir do momento em que você quiser o mal, você se fará o mal. porque essa pessoa não existe mais, talvez, na tua vida. Já está longe. Já se afastou. E você está ressentindo. Ou seja, você está, de novo, pegando a casquinha da ferida e todo dia fazendo assim. Sabe o que vai acontecer? Não vai cicatrizar nunca. Isso não significa que não vai ficar uma marca para você lembrar. E sempre que você olhar, talvez você vá lembrar dessa marca. Mas não significa que não está curado. Ora, o meu irmão, esses dias, enfiou a mão lá na casa dele, lá, num negócio de vidro. Quase morrebo do coração, minha cunhada, eu aqui, já meio desesperado, não sei o quê. Tomou quatro, cinco pontos na mão. Ora, graças a Deus, a mão dele está curada. Mas a cicatriz está ali. E enquanto ele ficar olhando, ele vai lembrar da cicatriz. Então, é bom ele ficar assim. Agora, não tem como ele falar, sai memória da minha cabeça, não quero mais lembrar. Não, isso não existe, gente. Nem curso de memorização, sei lá do quê. Portanto, assim, eu não controlo o que eu sinto. Eu não controlo o que eu penso. Mas eu controlo o que eu quero. E é isso que eu tenho que dominar. O meu desejo de vingança. O meu desejo de mal. E lembrem uma coisa, gente. O perdão é bom para quem dá, em primeiro lugar. Só em segundo lugar, ele é bom para quem recebe. Porque o perdão não se dá por merecimento do perdoado, mas por necessidade de quem perdoa. Quem não perdoa não será feliz, porque terá o seu coração fechado na mágoa, no ressentimento, no desamor involuntário, no ódio. Ora, alguém é feliz odiando alguém? Deus não entra aí, gente. Porque você não deixa o ódio, ele toma conta do coração todo. E às vezes, uma coisa pequena torna um vulto do tamanho do mundo. Ora, Deus não tem como entrar num coração que se deixou tomar pelo ódio. Então, nós precisamos perceber isso. Ora, perdoar é algo que vai além do instinto. perdoar é uma atitude irracional. Só o ser humano perdoa, o animal não. O elefante, que eu acho lindo, elefante, mas diz que ele tem uma memória tremenda. O elefante, um dia você machucá-lo ou você bater nele na selva. O dia que você voltar, ele lembra. E provavelmente, se ele te ver, ele passa por cima. Como um instinto de defesa, porque você é alguém que faz mal pra ele. E ele vai se defender de você. Agora, nós não somos assim. A gente não vive de instinto. A gente vive, nós temos os impulsos. Talvez, se você vê aquela pessoa, a vontade que você tem é desganá-la no primeiro momento. Mas você vive de atitudes. Opa, peraí, para. Eu não vou fazer mal a essa pessoa. Porque fazendo mal a ela, em primeiro lugar, eu faço mal a mim. Eu nunca vi ninguém levantar de manhã e dizer ai, que gostinho de ódio delicioso que eu estou vivendo. Ai, está me faltando tanto ódio para celebrar o meu aniversário. Estou odiando tão pouco. Ninguém gosta disso, gente. E o demônio, desculpe se eu falo assim, mas é verdade. E o demônio, às vezes, te diz o seguinte, você não consegue perdoar. Não, nem tenta. Primeiro que aquela pessoa não merece. Mas pode ser que não mereça mesmo. Mas você não está perdoando por ela. Está perdoando por você. Não, mas tudo bem, está perdoando por você. Mas você nunca vai esquecer isso. Mas não vai mesmo. E daí? Esquecer não depende de mim. Eu vou fazer o que depende de mim. Eu não posso me cobrar por aquilo que é impossível para mim. Ah, mas você nunca vai ser mais amigo dela. Não vou mesmo. Eu não sou bobo. Não sou tonto. Mas eu não vou querer o mal dessa pessoa. e se um dia ela estiver perto de mim, eu vou querer ajudá-la. Sabe por que eu vou terminando aqui? Porque nós falávamos esse dia, esses dias, sobre o amor, Flávia, e nós dizíamos assim, sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ora, o ato maior de Cristo na cruz foi o maior ato de amor. E nós entendemos verdadeiramente o que é o amor na cruz de Cristo. Quando ele se entrega inteiramente por nós, quando ele não guarda nada para si. E o maior ato de Cristo na cruz foi um ato de perdão. Naquele momento, ele perdoava aqueles que o condenavam e por isso nosso Senhor morreu livre, porque quem não perdoa é escravo, é escravo do seu ódio, é escravo de si mesmo, é escravo das suas loucuras. Mas nosso Senhor, no momento em que ele perdoava e dizendo eles não sabem o que fazem, porque quem faz mal a nós de verdadeiramente iluminado pela graça não sabe o que faz, porque ninguém que ama faz conscientemente o mal, é alguém que não aprendeu o que é o amor. Naquele momento, ele não só perdoava essas pessoas daquele tempo, como perdoava a nós, do pecado original, das consequências do pecado e depois dos pecados que nós cometeríamos, que viriam depois, como existem até hoje, o Senhor sempre nos perdoa. Portanto, a expressão maior do amor de Deus, claro, é o perdão. E como não existe meio perdão, o Senhor nos perdoa sempre. Só não perdoa quando nós não deixamos. Só não perdoa quando nós dizemos eu não quero o amor, eu quero o ódio. Onde o ódio está, Deus não está. E onde está Deus, o ódio não tem vez. Portanto, é muito importante que hoje nós cheguemos à conclusão não entre nas armadilhas do demônio. perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa ser amigo. Perdoar não significa alguma coisa fácil. Perdoar significa não odiar, não querer o mal. E lembrem, o perdão não se dá por merecimento de nenhuma das partes. Porque nós também já ofendemos muita gente. O perdão se dá por necessidade de quem perdoa. Quem sofre não é aquele que não recebeu o perdão. Quem sofre é aquele que não deu o seu perdão. Porque vai ser constantemente escravo do seu ódio, do seu rancor, do seu ressentimento, da sua dor. Não o joguemos contra o patrimônio. Não nos autossabotemos. Quem joga bola sabe isso. Quando um cara vai jogar bola, Flávio, como eu, que era ruim pra caramba, e que então os caras me colocavam no gol, escuta essa, no gol, no gol vai quem é ruim, né? O pessoal me colocava no gol, até que chegou uma hora que nem no gol eu prestava mais, eu fui apitar, apitar. E uma das maiores tristezas que eu tenho na vida é que um dia eu fui apitar o jogo, tinham chamado outra pessoa nem pra juízo eu servia. E quando eu jogava, os caras falavam, Vandrão, não joga contra o patrimônio. Jogar contra o patrimônio é você não saber se defender e quase fazer gol contra. Jogar contra si mesmo. Fazer gol contra você. Tem muita gente que se auto-sabota, que joga contra o próprio patrimônio, fica alimentando raiva e dor conscientemente. Sai dessa. Seja livre. Talvez a palavra do Senhor hoje é essa. Talvez você achava que não conseguia ou que não podia perdoar. Pode sim. Se você não quer o ódio, se você não quer o mal do outro, se você não guarda dentro de si o ódio, você já perdoou. Então, aceita essa realidade. Se liberte disso, dessa acusação sobre você mesmo. Se você quer o bem do outro, você já perdoou. Se você está disposto a ajudar, você já perdoou. Mesmo que você não seja amigo, mesmo que você não esqueça. O perdão é um processo que começa com a minha vontade e que depois vai sendo pouco a pouco cuidado e conduzido pela mão do Senhor. Talvez hoje a palavra que eu vim trazer é a palavra mais libertadora, Flávia. Porque se a gente não aceitar o perdão, é sinal de que a gente aceitou o ódio. E numa vida onde há o ódio, Deus não habita. E aí, o grande problema é que talvez por isso até hoje nós poderíamos dizer ah, mas eu não sinto Deus. Ah, mas Deus não está comigo. Talvez porque existia dentro do teu coração algum fechamento à graça de Deus. Ou seja, se você não aceitava o perdão e muito menos dava o perdão. E aqui eu termino dizendo uma coisa. Sabe a primeira pessoa que você tem que perdoar? Flávia? Sabe, não? O que você acha? Eu vou citar. Puta. Você vai citar. A nós mesmos? Você mesmo. Exatamente. Sabe? E às vezes nós não nos perdoamos porque nós trazemos isso. Ah, mas eu não vou esquecer o que eu fiz, mas não vai mesmo. Ah, mas eu não consigo aceitar aquela atitude que eu tive. Não, mas aceitar a atitude errada, você não tem que aceitar mesmo. Agora, você tem que se dar uma outra chance. Sabe? Isso é o amor. Se você não se perdoa, você se odeia. Você quer o teu mal. Isso não vai te levar a lugar nenhum. deixe Deus entrar no teu coração. Ama o próximo como a ti mesmo. Perdoa o próximo como a ti mesmo. A gente pode traduzir do mesmo jeito. Se você não aceita que você é pequeno através de um ato humilde de reconhecer que se acerta, mas também erra, você nunca vai dar o segundo passo. Saiamos desse aprisionamento que o ódio, o rancor causa a nós mesmos. Não nos sabotemos. Não nos sabotemos. E tenhamos a certeza de que Deus é misericórdia. Deus só não pode fazer o que eu não deixo. Portanto, deixemos o Senhor agir. Aceitemos o perdão a nós e possamos liberar também o nosso perdão para os outros. e a paz de Deus estará conosco. No momento em que você disser eu quero, eu quero. Ah, mas eu sinto uma picuinha na hora que eu vejo eu tenho vontade de bater. Não tem problema. Só não bate. Sentir vontade de bater não tem problema porque talvez isso vem quase que involuntário é igual no trânsito. Se a gente fosse pedir perdão por tudo aquilo que a gente sente de vontade está lascado. agora por aquilo que você sente não se preocupa mas se ocupa por aquilo que você consente. Você sente com a consciência. Aí já é uma atitude voluntária. A raivinha a lembrança é involuntária e tudo que é involuntário não precisa de perdão. o ódio o querer o mal é voluntário. Fuja do mal involuntário e diga hoje como uma oração eu quero perdoar. Vamos fazer uma oração eu nunca fiz isso aqui mas eu quero fazer porque às vezes também falta a nós essa tomada de iniciativa. E sem dúvida se falta a vontade de perdoar nos falta tudo. Fecha os olhos um instante e sobretudo esquece os fatos da tua vida. Como se você estivesse agora diante do Senhor num jardim e ali você não se lembra de nada esqueceu o teu passado e você vê o Senhor se aproximar de você e te abraçar te abraça não pergunta nada não olha pra trás não te aponta o dedo ele só abraça ele diz a você Flávia Antônio Ana Maria Joaquim segue a tua vida deixa o que passou hoje nesse abraço e segue a tua vida do mesmo jeito que eu te perdoei perdoe os meus irmãos também e seja feliz nada pesará sobre a nossa vida se nós não permitirmos que pese portanto amanhã nós celebraremos o querido sagrado coração de Jesus que diz a cada um de nós vós que estáis aflitos sob o peso dos vossos fardos vinde a mim e eu vos aliviarei porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve entrega o teu fardo especialmente se for o ranço com alguém ao Senhor mas entrega não guarda nada pra você não vai te fazer bem continuar levando peso na estrada entrega o teu peso ao Senhor e permita com que ele coloque o coração dele no seu coração e a vida continue seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado querida abre aí um minutinho só pra gente cumprimentar as pessoas queridos olha amanhã nós temos o perdão é libertador né Flávio certeza nós ficamos livres não nos pesa nada é isso então vamos em frente eu hoje não estou afim de falar muito não porque essa hora do perdão é um momento que mexe com a gente então eu não vou ficar aqui também fazendo papagaiada porque tudo na vida a pessoa precisa ter um minuto de seriedade também senão ninguém bota fé nela nem ela mesma não é 22 melo brincadeira hein Luísa não mudou não homem olha então é o seguinte queridos do mesmo jeito que a gente deu o perdão hoje precisa incentivar os outros a perdoar não adianta dizer que a gente perdoa e fica incitando os outros ao ódio adianta nada aí é o fim do mundo entendeu é aquele que não rouba mas usa de receptação já ouviu falar essa sabe o que é o crime da receptação é aquele que compra coisa roubada o cara não rouba mas compra é a mesma coisa entendeu é essa às vezes a gente não faz mal para o outro mas instiga o outro a fazer ou seja não muda nada queridos então eu tinha que dar algum aviso já esqueci tudo então é o seguinte o único aviso que eu lembrei agora Flávia se vocês puderem nos ajudar comprando as cestas está sendo muito especial as pessoas estão nos ajudando muito compre compre as cestas nos ajude é é cesta do que padre a cesta junina você estava sabendo Flávia não não estava olha é uma cesta junina espetacular é muito legal tem todas as coisas boas inclusive pipoca doce e quem comprar essa essa cesta lá na paróquia vai ajudar a paróquia e vai fazer uma grande festa junina na sua casa viu então faça isso nos ajude comprando a cesta você vai lá no feed tem todas as informações vai ser nós vamos estar tocando uma música da quadrilha aquela pipiripipi porque só existe essa também isso também nós precisamos perdoar nós precisamos perdoar quem inventou essa quadrilha que não tinha o mínimo, o mínimo, para só ficar nesse piripipi, piripipi, que não me aguento isso aí. Mas tudo bem, como a gente não quer o ódio de quem inventou isso aí, a gente, tudo bem, então a gente já perdoou. Então é o seguinte, o que eu queria dizer? A produção está me avisando aqui, sim, produção, nós teremos amanhã, nós teremos, dentro do Sagrado Coração de Jesus, a solenidade do ano. Então na missa do meio-dia, nós teremos a Santa Missa, e depois, terminando a missa, nós faremos uma adoração, logo na sequência. E essa adoração será pensando no perdão. Porque se sem falta de perdão Deus não entra, não adianta eu ficar falando para você, agradece, agradece. Não adianta ela ficar agradecendo se você nem perdoa, aí não começa nada. O primeiro passo da fé é o perdão, se você não tem perdão, já não tem mais bolhufa. Então tá bom, então amanhã, meio-dia, no nosso Instagram da paróquia. Você pode participar com a gente, então nós vamos ter. e no sábado você terá uma coisa espetacular. Compra lá e o Betito vai buscar, aquele sem vergonha lá. A mãe dele acabou de escrever. Então, vocês, por favor, assistam, e vamos fazer a nossa oração, fazer a adoração, e Deus vai conduzindo. Tá bom, queridos? Se você tá com a água aí, eu vou dar a bênção final. Vamos lá dar a bênção na água, nos objetos religiosos, no que você... Ô, padre, você já falou sobre a missa do domingo, das 10 da manhã, como vai funcionar? É, eu nem posso mais falar, filha, porque já encerraram as vagas. Ah, então tá certo. É bom falar que já encerrou, para o pessoal não ficar procurando, então. É, tem razão. Então, gente, ó, infelizmente as vagas encerraram. O que eu estou querendo fazer é colocar mais uma missa dominical. Não esse final de semana, porque eu não consigo. Mas o próximo final de semana, provavelmente nós teremos duas missas. Uma de manhã e uma tarde. Mas antes eu preciso falar com a produção. Preciso ver se a produção me ajuda na música, me ajuda na acolhida, porque uma andorinha só não faz verão. Aprendi isso aí. Eu preciso falar com a produção para a gente voltar a ter duas missas dominicais, para as pessoas poderem participar, tá bom? Então vamos receber a bênção de Deus. Não quero mais ficar aqui me alongando e pedir que o Senhor, então, abençoe os nossos lares, as nossas casas. Peço que vocês rezem por mim. Eu vou sempre rezar por vocês. E, por favor, também nos ajudem com as cestas, para que a gente possa distribuir. Tudo bem, produção? Tudo bem. Eu já ouvi alguns okis da produção. Vamos receber, então. Você está na produção também, viu, Flavinha? Se prepara. Vou, estou na produção. Tá bom. O Senhor esteja convosco. Ele está... Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos guarde, vos dê a sua paz e abençoe esta água e as pessoas que vocês trazem no coração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Vem aqui vários amigos. Não quero esquecer de ninguém. Viu, Zuvela e tanta gente querida aí. Desculpa se hoje me alonguei também. Acabei falando do perdão. O perdão é um tema que é fundamental. O perdão é o primeiro tema. Porque sem perdão não tem espaço para o amor. E sem amor não existe cristianismo, né? Tá bom? Gente, ó. 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 Aqui. Ó. Flávia, você viu que caiu o número de pessoas, né, Flávia? Eu vi, Pai. Quando a gente fazia trezena, ficava nos 130, 140. O povo só quer pedir graça, viu? O povo só quer pedir graça. É, eu estou achando... Estou achando que era isso mesmo, padre. Não, eu vou fazer. Agora vai só. Eu vou fazer trezena perpétua, Flávia. É uma trezena e outra. E eu quero mandar um abração para o Ricardo Rivotril. Eu adoro. Eu adoro esse nome. Ricardo Rivotril, cara. Olha, um cara que põe isso... Eu preciso arrumar um para mim. Além de Vandrão e Popó, eu preciso pôr mais alguma coisa aí. Sei lá. Eu preciso pôr mais alguma coisa no meio. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Obrigado, Flávia, por ter um carinho. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.